É isso aí galera, vamos lá! VGHF11, hedge fund famoso aí, gerido pela Valora, um fundo que muita gente pergunta, muita gente tem na carteira, recebo com frequência comentários ou até mesmo nas caixinhas de perguntas do meu Instagram e fundo aí nos últimos 5 dias registrando uma queda de mais de 7%. E aí no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o que pode estar causando toda essa queda, comentar um pouco aí sobre esses últimos dias e vale dizer que esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda desse ativo, beleza? Mas antes de entrar aqui no conteúdo, eu quero pedir para você dar aquela força aqui para o meu canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, aproveita, deixa o seu like, se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho e eu aproveito para comentar que na descrição desse vídeo, estou deixando aí alguns links que podem fazer sentido para você. Estou deixando o link para a minha assessoria, modelo de FIFIXO aqui na XP, estou deixando também o link para o meu curso de análise de fundos imobiliários e estou deixando também o link para a minha comunidade de milhas e investimentos, comunidade extra que inclusive contém um balcão de milhas, então você consegue negociar, comprar passagem, vender milha, você consegue negociar ali, até mesmo viajar de forma mais barata ou até fazer uma renda extra, beleza? Então se te interessar, o link está na descrição. Galera, então vamos lá, VGHF, nosso Head Fund aí da Valora, eu até baixei aqui a planilha de fundamentos, ele vai abrir aqui na minha segunda tela, vou trazer para cá, para a gente poder dar uma olhadinha na referente a agosto, tá? O relatório gerencial de setembro, ele ainda não foi divulgado, tá bom? Então a gente tem só as informações referentes a agosto, mas vamos dar uma olhadinha, beleza? Então essa é a planilha de fundamentos do VGHF, é basicamente um consolidado aqui da carteira em relação ao mês de agosto. Então a gente vê que é um fundo que tem exposição em CDI, tem exposição em IPCA, beleza? Majoritariamente aqui a gente vê a carteira plugada em IPCA, então é um fundo que acaba se expondo mais em inflação, a maior parte da carteira, mais de 50% da carteira está em ativos de crédito direto, está ali em CRI, tem 1,12% em FIDIC, fundo de direito creditório, e eu tenho mais uma parcela aqui da carteira focada em fundos imobiliários. Então eu tenho ao todo aqui quase 40% da carteira em fundos imobiliários, 0,25% em ações do setor imobiliário, e tem mais uns 4% aqui em sociedades de propósito específico. E aí vocês podem perceber, deixa eu dar um zoom aqui, vocês podem perceber que parte dos ativos estão selecionados como carteira de renda, uma parte aqui, carteira de valor, tá? Essa parte da renda é a parte da carteira que vai permitir a geração de dividendos mensais, aquilo que vai gerar renda para o fundo para que ele possa distribuir para os seus cotistas, e a estratégia de valor é pensando em maturação. Então aqui eu estou falando de um investimento para um prazo um pouco mais longo, para daí o fundo conseguir fazer um ganho de capital e daí pagar um dividendo mais alto lá na frente. Então é muito comum a gente ver isso em hedge fund, carteira de renda e carteira de valor. Renda é aquela carteira para gerar os dividendos mensais, como muita gente gosta, beleza? E a carteira de valor é aquela pensando em maturação. Então são ativos pensados para um prazo um pouco maior, porque daí são investimentos que vão maturar, e a expectativa é que o fundo consiga fazer um ganho de capital, para daí sim poder pagar um dividendo mais alto e tudo mais. Então aqui é algo envolvendo um prazo mais longo, porque demanda ali uma certa maturação do ativo. Beleza, então fizemos essa pincelada sobre a carteira do VGHF, e o fato aqui é o seguinte, nos últimos cinco dias o fundo conta com uma queda de mais de 7%. E quando a gente olha no gráfico, a gente vê que o dia 30 de setembro o fundo veio ali bem de lado, então a gente vê aqui uma quedinha não muito expressiva, a gente vê uma queda ali de 0,46, considerando o cenário que a gente está, alta no Tesouro IPCA, toda essa bagunça que a gente tem visto no mercado, é até algo dentro do esperado, considerando o que a gente está passando. Porém, quando a gente virou para outubro, daí para frente foi só para baixo. A gente vê aqui, pegando desse ponto, do dia 1º de outubro, 10 da manhã, até 4 de outubro, que foi o pregão de sexta-feira agora, 17,7, a gente vê uma queda de 6%. E aí pegando o período de 5 dias, uma queda de mais de 7%. E aí, bom, percebam que a gente ainda não tem o relatório gerencial, beleza? Então, o que aconteceu na carteira do fundo, a gente não tem como saber ainda, porque a Valor ainda não divulgou o relatório. Porém, quando a gente olha para a distribuição de dividendos, a gente já tem ali um possível causador dessa queda toda. Não é a primeira vez que isso acontece na indústria de fundos imobiliários, eu já falei de outros cases aqui, onde a gente viu uma queda apreciável depois do anúncio de dividendos menores, tá bom? Então, a gente vê aqui que o VGHF, ele vinha ali desde abril, isso aqui, na verdade, foi o resultado de abril que foi distribuído em maio. Então, de maio para frente, a gente vê ali uma distribuição na casa de 9 centavos. A última distribuição mais baixa tinha sido o resultado de março, que foi distribuído em abril, 8 centavos. E aí, o fundo anunciou agora no dia 30, 8 centavos de novo. Então, ele vinha mantendo um patamar de 5 dividendos consecutivos ali, de 9 centavos, e daí ele reduziu para 8. Os motivos para isso, a gente ainda não tem. A Valor ainda não divulgou o relatório gerencial. Então, a gente não sabe o que causou essa redução de 1 centavo por cota no dividendo. Só que, a gente já viu várias vezes, quando o mercado vê redução no dividendo, ele acaba precificando um cenário ruim. Então, aqui, além de tudo que tem acontecido no universo de fundos imobiliários, essas quedas mais expressivas por conta justamente de um cenário mais caótico, por conta dessa subida nas taxas do Tesouro IPCA, isso por si só já é um movimento que pressiona as cotas de fundo imobiliário para baixo, aqui no VGHF, a gente teve essa redução nos dividendos. E aí, se o mercado vê dividendos menores, precifica uma expectativa ruim, e daí a gente acaba tendendo a ver uma desvalorização. Então, a gente precisa esperar o relatório oficial da Valora para a gente ver o que causou essa redução no dividendo. Mas, considerando o histórico dos últimos dividendos e considerando todos os outros cases que a gente já viu no mercado, essa queda que é acentuada, ela possivelmente está se dando por uma expectativa ruim por conta dessa queda dos dividendos. Mas, reforço, vamos esperar o relatório gerencial para que a gente possa entender qual que foi o motivo ou quais foram os motivos para essa queda. Muito cuidado para você não ficar se movimentando baseado em notícia. Espere sempre a comunicação oficial da gestora, do administrador, que seja para que você possa entender o que está por trás daquela redução. Tá bom? Então, por conta disso, possivelmente o mercado acabou precificando um cenário ruim e está jogando aí desde o dia 1º de outubro, jogando as cotas do VGHF para baixo. Então, redução no dividendo, todo esse cenário de caos que a gente tem vivido no mercado de renda variável, então esses dois fatores acabam contribuindo para esse número aqui de mais de 7% de queda. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje, vamos aguardar aí o comunicado oficial, o relatório gerencial, para a gente entender quais foram os motivos que levaram a essa redução nos dividendos. Bom, então era isso que eu queria trazer, espero que você tenha gostado, espero que esse conteúdo tenha ficado claro, reforço que esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda do VGHF. Esse aqui é um conteúdo puramente educacional e informativo. Tá bom? Então, obrigado pela tua atenção aí, tá bom? Reforço que na descrição do vídeo deixei alguns links, link para a minha assessoria, o meu curso de fundos imobiliários e também o link para a minha comunidade de milhas e investimentos, que agora inclui também um balcão para a negociação de milhas. Beleza? Galera, obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo conteúdo.